27% do PIB, mais de 28 milhões de trabalhadores, 71% das vagas criadas só em 2023. O Brasil tem vivido um grande boom de criação de pequenos negócios e MEIs, os empreendedores individuais. Só que esse fenômeno representa uma transformação na nossa realidade e nas nossas relações de trabalho. As prefeituras devem ser parceiras dos empreendedores que dinamizam e impulsionam a economia local. Primeiro, ajudando na formação, capacitação e facilitação nos processos burocráticos. Em segundo, facilitando o acesso a programas de crédito e financiamento, tão importantes para fortalecer novos negócios. E, claro, ajudando no caixa dessas empresas, seja contratando esses pequenos empreendedores, seja estabelecendo canais de negociação e impulsionamento desses negócios. Com ações diversas e criativas, as prefeituras ajudam na sustentabilidade dos empreendedores de pequenos negócios e defendem esse grupo tão importante. E constroem, em cada cidade, um Brasil melhor. E aí E aí E aí E aí E aí